Música 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 E aí, Madalena, o meu peito percebeu E o mar é uma boca, com barra branco E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se desespera, todo nosso amor desperta Nosso sol se desespera e se esconde lá na terra E aí, Madalena, porque Deus não se divide Nem tão pouco se admite Que o nosso amor duvide É a lua, se arrisca no palpite E o nosso amor existe Forte ou fraco, mas alegre ou triste é Madalena, o meu peito percebeu E o mar é uma boca, com barra branco E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se desespera, todo nosso amor desperta Logo estou Se desespera e se esconde lá na terra E aí, Madalena, porque Deus não se divide Nem tão pouco se admite E do nosso amor convite Se desespera e se esconde lá na terra E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí Manala, 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 manala Amém. 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 Amém.